A receita da massa é um segredo que a Camila não revela a ninguém, mas ela dá uma dica para quem faz massa de bolo com farinha de trigo. Não bater muito a massa do bolo, tá? Depois que mistura com os molhados, né? Com a parte do leite, dos ovos, porque pode desenvolver o glúten. E aí, desenvolvendo o glúten, a gente cria uma massa de pão. Não é isso que a gente quer aqui nesse caso. A massa fica mais fofinha nesse caso, se não bater tanto? Não, ela vai ficar mais cremosa por causa da manteiga, mas ela não tem aquela parte do muito fofinho, porque o fofinho vem do método que você usa. Se eu bater em clara e neve, aí ele vai ficar bem fofinho. Aí, nesse caso aqui, ela vai ficar mais cremosa por causa da manteiga. A base da massa é manteiga, por isso ela tem o aspecto mais pesado. Com uma receita, faz cerca de quatro bolos. As formas têm 10 centímetros de diâmetro e 10 de altura. E outra dica é untar somente o fundo. Isso permite que a massa cresça de forma igual. São cerca de 170 gramas para cada bolinho. Para assar, depende muito da potência do forno, mas aqui se leva cerca de 40 minutos. Tem quatro bolinhos aqui assando, mas a gente não vai ter como esperar ele ficar pronto esses 40 minutos. Vamos aqui a um que já está pronto, esperando a gente. E agora, Camila, o que você faz com esse bolinho para poder ficar bem recheadinho, bonitinho? Então, agora eu vou fazer o corte do bolo, tá? Com o cortador de bolo. Pode cortar com a faca também, de serra de pão, de pão. Porque ele é pequenininho, né? Até para passar a faca ali. É, você faz uma marcação assim, ou tem gente que usa linha, né? Para passar no bolo, para cortar. Eu coloco. E o que é isso? É a calda, para umedecer a massa. Essa calda, ela... Eu uso uma xícara de água para dor de açúcar. Brigadeiro branco, né? Isso é um brigadeiro branco, que é feito com leite condensado, creme de leite, um pouquinho de manteiga e chocolate branco. E por que você está fazendo essa piscininha, assim, né? Esse fundinho aí? Eu estou fazendo para colocar a geleia. Porque como ela é muito líquida, né? Ah, para ela não vazar. Não vazar, interessante. Para os lados. As técnicas que só a confeiteira sabe. Aí, a gente coloca a parte de cima. Então a parte de cima é o contrário, é o fundinho que você usa. É, o fundinho, porque ele é o mais retinho, entendeu? Fica mais bonito. É, aí eu vou dar um desci. Essa calda, você faz ela no fogão, né? No fogão, eu ponho na panela. E depois pode deixar ela conservando na geladeira. Pode, até uns 10 dias. Aí depois disso, tem que fazer outro. Eu vou colocar só um pouco aqui. Tira o excesso, né? É, tira o excesso. E eu vou pegar minha bailarina, que é um negócio que você usa para girar o bolo, entendeu? Porque como é um bolo espatulado, para ele ficar liso, né? A Camila vende esse bolinho por 35 reais. Ele pesa em torno de 300 a 400 gramas. Se chama bento cake. E a ideia é uma marmita de bolo. A ideia chegou no Brasil em 2019 e se popularizou durante a pandemia. As festas cheias de gente deram lugar às comemorações mais intimistas. Bolos menores são ótimos para isso. E também para presentear. Os bentôs podem ser mais altos também. A decoração vai de acordo com a preferência do cliente. E claro, o recheio também. Nosso bentô ficou pronto e ficou lindo. É passado para o papel manteiga e depois vai para a marmitinha. A Camila sempre coloca uma velinha e o garfo. Eu até poderia levar esse bolinho aqui, o bentô, para o Oloares, já que ele tem o tema do balanço geral, né? Mas eu sei que o Oloares está de dieta. Eu não vou fazer ele sair dessa dieta, então eu vou fazer um esforço, viu? Para experimentar o bolo. Experimentar não. Vou comer pelo menos metade dele aqui. Gente, eu sou fã de um bolo. Confesso. Repara não, hein? Hum, delícia, gente. Até o chantilly é um esforço. Amei. Bem recheadinho. Bem molhadinho. E aquele sabor. Eu ia gostar de ganhar um presente desse aqui. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica.